Jandonez JP de Vila Velha Verdadeiro trembala Aí porra, é o trembala, o terrível, o BIPH Mulher, mulher, boa noite Já percebi que tu não quer nada hoje Mas meu pipi tá ansioso e maluco Apelidado de Bilal Quebrado Bilal quebra tudo, Bilal quebra tudo Deixou sua chota com o remorso dele duro Bilal quebra tudo, Bilal quebra tudo Seu pesadelo quando tu trombar no escuro Bilal quebra tudo, Bilal quebra tudo Deixou sua chota com o remorso dele duro Bilal quebra tudo, Bilal quebra tudo Seu pesadelo quando tu trombar no escuro Vamos fazer uma brincadeirinha Se eu perder te pago mil reais Mas se eu ganhar tu me dá você te paga Pique de puta, pique de puta, pique de putaria Toma sequência de pirocada Porque eu sei que tu se amarrava Vai novinha, vai safada E-e-e-e-se é o DJ O DJ vê você se acaba Então faz cara de safado Toma sequência de varado Toma sequência de tá pra cá Toma sequência de tá pra bura Senta na pica, vai dar zero touch Se for promovida te sabe né Toma sequência de tá pra cá Toma sequência de tá pra bura Senta na pica, vai dar zero touch Se for promovida te sabe né Aqui é só prazer, amor, eu jamais vou te dizer que eu vou Se namorar, me comprometer, isso não vai dar, mas se quiser fuder Eu vou tacar, eu vou ralar, não vou ligar pra você Se tu grama, eu sinto muito, tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar, não vou ligar pra você Se tu grama, eu sinto muito, tu vai se fuder Mulher, mulher, boa noite Já percebi que tu não quer nada hoje Mas meu pipi tá ansioso e maluco Apelidado de Bilal Quebrado Bilal quebra tudo, Bilal quebra tudo Deixou sua chota com o remorso dele duro Bilal quebra tudo, Bilal quebra tudo Seu pesadelo quando tu trombar no escuro Bilal quebra tudo, Bilal quebra tudo Deixou sua chota com o remorso dele duro Bilal quebra tudo, Bilal quebra tudo Seu pesadelo quando tu trombar no escuro Vamos fazer uma brincadeirinha Vamos fazer uma brincadeirinha Se eu perder te pago mil reais Mas se eu ganhar tu me dá você te paga Pique de puta, pique de puta, pique de puta, pique de putaria Toma sequência de pirocada porque eu sei que tu se amarrava Vai novinha, vai safada E-e-e-e-se é o DJ, J-V, você se acaba Então faz cara de safado Toma sequência de varado Toma sequência de tapa na cara Toma sequência de tapa na cara Senta na pica, vai dar zero touch Se for promovida, tu sabe, né? Toma sequência de tapa na cara Toma sequência de tapa na cara Senta na pica, vai dar zero touch Se for promovida, tu sabe, né? Aqui é só prazer, amor Eu jamais vou te dizer que eu vou Se namorar, me comprometer Isso não vai dar, mas se quiser fuder Eu vou tacar, eu vou ralar Não vou ligar pra você Se tu grama, eu sinto muito Tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar Não vou ligar pra você Se tu grama, eu sinto muito Tu vai se fuder